O CITER é um professor José Pereira Coutinho, que vem também do CITER, Universidade Católica Portuguesa, é doutorado em Sociologia, membro integrado do CITER, as suas linhas de investigação atuais focam-se na juventude, catolicismo, religiosidade, espiritualidade, sagrado, socialização e conversão, apesar de mais focado no nível individual, as abordagens no nível organizacional e no nível societal, também interessam. Interessam igualmente as análises comparativas históricas, assim como discussões teóricas, epistemológicas e metodológicas. José Pereira Coutinho, religiosidade jovem em Portugal, introspectiva comparada. Bom dia a todos, muito obrigado a estar aqui chamados no SES. Eu olho para estas apresentações, comunicações, mais como lugares de discussão e de pergunta e não tanto como lugar de resultados. Eu vou apresentar alguns resultados, como é lógico, mas a minha ideia é apresentar mais questões, não tanto apresentá-las, mas pelo menos ao ver os resultados e lendo a minha comunicação, que me surjam questões e que depois possamos discutir a seguir. Bom, objetivo, vou aqui comparar jovens portugueses com jovens da Europa Católica, podem-se perguntar, podem-se perguntar, porque não o mundo inteiro, porque não a Europa toda, enfim, coisas muito simples. Para simplificar, isso no lugar de Portugal é um país de matriz católica. E nesta perspectiva, e no final vamos ver isso, que não há uma modernização, há várias modernizações e portanto há múltiplas secularizações. E olhando, por exemplo, para o desenvolvimento humano, que é um indicador muito importante da modernização, no final vamos ver isso, que não é... é preciso acopular sempre outros fatores para explicar a evolução religiosa, neste caso a Europa Católica, que é diferenciada. A base de dados vou usar o Pew Research Center, que é uma das bases de dados, 2015-2016 relativamente à Europa Central e Oriental e 2017 relativamente à Europa Ocidental. Foram bases de dados que tiveram disponíveis há pouco tempo. Quatro dimensões, as dimensões que eu costumo centralizar, comunidade, crença, prática e norma, norma que tem relação às questões da vida e sexualidade, sobretudo que tem mais clivagens dentro dos crentes e não crentes. Dois indicadores por dimensão para simplificar a análise. E os jovens, 18, 29 anos, aqui é uma questão também de ser interessante, porque em 18, 29 anos, 18 anos limite mínimo, porque o Pew Research Center usa este limite mínimo na análise. E 29 anos, aqui é discutível, há quem use 25 anos, há quem use 34 anos, porque a juventude é uma construção e portanto em construção a juventude, os limites da juventude estão a escandir-se cada vez mais. E portanto, os 34 anos, já há autores que usam 34 anos, porque realmente é costinante. Mas aqui vou-me singir mais às faixas de 18, 29 anos, porque é o que usa mais internacionalmente o tempo. Bom, primeiro indicador, frequência... A frequência de serviços religiosos... A frequência de serviços religiosos... Bom, nós temos aqui... Mas vê-se, Portugal, as pessoas de segundo. Sim, sim, foram usados 13 países. Não se considerou a Eslovénia, Malta e Luxemburgo, porque não entram neste estudo, e os 5 clássicos países pequenos de Andorra, São Marino, Vaticano, Liechtenstein e Mónaco, que não entram, também não entram. Portanto, aqui são os 13 países, matriz católica, europeu. Portugal tem aqui 28%, o máximo está na Eslovénia com 44%, e o mínimo está na República Checa com 7%. A média... A média está nos 21%, Portugal está acima da média, tem uma diferença de 16% para o maior e 21% para o menor. Ou seja, Portugal está acima da média, mas está ligeiramente mais perto do país, com uma frequência maior. Oração. Portugal tem 20%, a Croácia tem 27%, a França tem 3%, portanto, a média está a 11%, Portugal está acima da média, está mais perto da Croácia, que é o país com uma frequência maior. O crescimento de pessoas do mesmo sexo, é um indicador da norma. Portugal tem 15%, o país com o valor mais elevado, é a Litvânia. Aqui estamos a falar das categorias, aqui foram chamadas as categorias de oposição, e uma oposição forte em relação ao crescimento de pessoas do mesmo sexo. E Portugal tem 15%, a Litvânia tem 60%, que é o país com o valor mais elevado, e a Espanha tem 4%, que é o país com o valor mais pequeno. Portanto, Portugal aqui neste caso está muito abaixo do valor mais elevado. O aborto é o outro indicador da norma. Sumou-se aqui as categorias ilegal em todos os casos, ou na maioria dos casos, Portugal tem 31%, está acima da média, mas está ali mais ou menos entre o país com o valor mais elevado, que é a Polónia, 49%, e o valor mais baixo, que é a República chegar com 10%. Isto é o primeiro indicador da presença católica. Isto é um indicador da comunidade. E temos aqui Portugal com 159%. A média é a 55%, ela está ligeiramente acima, e está mais próximo do valor mais elevado, que é na Croácia. Que é que tem 57%, o legal 59%, e o valor mais baixo da República chegar com 13%. Como podem ver, este primeiro indicador é uma diferença muito grande. Aquela que fica realmente as múltiplas secularizações, coloca-se aqui. Outro indicador, o indicador da comunidade, a importância da religião na vida. Aqui foi-se buscar só categoria muita, Portugal tem 21%, a média está nos 14%, portanto, Portugal está acima da média. O valor mais elevado está na Croácia com 38%, e o valor mais baixo está na República Checa, Lituânia e Áustria. Portanto, está aqui uma diferença, está mais ou menos, é acima da média, mas está próximo do... está a meio entre a Croácia e a República Checa. O primeiro indicador das crenças, crença em Deus, Portugal tem 67%, a média está nos 54%, mais uma vez a Croácia tem o valor mais elevado. Portugal está a 21% da Croácia, e o valor mais baixo, mais uma vez, na República Checa, e Portugal está a 47% da República Checa. Portanto, Portugal está mais próximo dos países com valores mais elevados, que é a Croácia e a Colónia. O segundo indicador de crenças é a crença em Deus, como escrito na Bíblia, porque o primeiro indicador, crença em Deus, é uma crença em Deus mais vaga, e o crença em Deus, como escrito na Bíblia, é um indicador, podemos dizer, nos dá com a cristal. Neste caso, mais cristal. E aqui temos Portugal com 33%, neste caso, só foram usados 8 países, porque os 5 países da Europa Central e Oriental não foram... eles não têm, na base de dados, não se encontram este indicador. Portanto, está a Eslováquia, porque a Eslováquia está incluído nesta base de dados. Portugal tem 32%, a média está a 33%, aí está acima da média, e Portugal está claramente mais próximo do valor mais elevado, que é a Itália, com 37%, e a Bélgica, que é o valor mais baixo, 4% é uma atração muito grande, portanto Portugal está na... já existe realmente, se ingindo aqui para simplificar a análise, e estes indicadores são indicadores fiáveis, ou são indicadores adequados para a discussão, tentei usar os indicadores que normalmente se usa, ou... e que são ao mesmo tempo adequados para representar determinadas, neste caso, dimensões. é discutível, claro que é discutível, é sempre bom discutirmos estes assuntos, e se mais quiserem, por cima deste assunto, indicadores, mas aqui também temos que, para simplificar, temos que optar. E nem esta opção, estes indicadores, pode-se considerar que são adequados. Então pode-se dizer que, em termos comparativos, Portugal, como é que se situam os jovens portugueses? Em relação aos 13 países da Europa Católica que foram analisados, com exceção de um indicador, analisados neste estudo. Portugal, em termos de comunidade, repito, a presença católica e a presença da religião na vida, na categoria muito, está acima da média, sobretudo na presença católica. Em termos de crença, da dimensão crença, Portugal também está acima da média, sobretudo no indicador, crença em Deus bíblico. Ou seja, no indicador que é mais, neste caso, católico, Portugal está mais perto dos países com valores mais elevados. E isto, no fundo, ganha-te uma oferta de serviço à pouco. Portugal, realmente, está próximo dos países mais religiosos, nomeadamente na Europa Católica, e se compararmos, em termos gerais, a Europa Católica, a Europa Ortodoxa, com a Europa Protestante, claramente, e a Europa Mussulmana, em termos de religiosidade, a Europa Protestante está claramente lá em baixo, está claramente, isso não é dúvidas nenhumas, e os católicos varia, porque os países, aqui não está a Malta, que seria importante ter aqui Malta, porque Malta diferencia-se com indicadores religiosos, claramente mais elevados, está no topo. Luxemburgo e a Eslavena, não, não há aqui diferenças, mas, realmente, a Malta, sim. E, comparando, os católicos, há uma diferença aí, isto mostra bem, os ortodoxos tendem-se a parecer com valores mais elevados, os muçulmanos também. E, portanto, realmente, Portugal está nos valores mais, está acima da média, isto mostra bem. Na dimensão prática, acima da média também, sobretudo na frequência da oração. A oração, mais uma discussão, a oração é um indicador mais plástico, portanto, não é um indicador que sirva para dizer, para afirmar uma catolicicidade, porque há muita gente que não é católico praticante, ou que tem uma prática católica, mais convicta e que reza. Portanto, aqui é também mais um ponto indiscutável. Por último, em relação à norma, aqui é mais ambíguo, abaixo da média e perto do extremo norte, portanto, já está, os jovens portugueses estão abaixo da média e perto do extremo menor, no casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas estão acima da média e quase no meio, em relação ao aborto. E estes são dois indicadores, no casamento entre pessoas do mesmo sexo. Discordando-se em relação à norma. Exatamente. Portanto, há aqui uma... Enquanto nos outros, nas outras dimensões, realmente há uma certa concordância, porque os dois indicadores de cada dimensão apontam para que Portugal, os jovens portugueses, estejam acima da média, neste caso da norma, realmente há aqui uma discrepância entre dois indicadores, e que são dois indicadores que são indicadores que são usados e que são bons indicadores do que os jovens, e a população em geral, acham em relação às normas hipotisiáticas sobre este caso, por exemplo, pessoas do mesmo sexo e o aborto. Agora, há dois minutos, talvez a mais rápido. Sinto-se, rápida. Os países com jovens mais religiosos, temos comparativos, espero que consigam ver, o mais mais, olhou-se só para os valores mais elevados de cada quadro, dos oito quadros que apresentei, a Croácia apresenta-se com quatro, em sete indicadores, apresenta-se com quatro, é o valor mais elevado, é claramente o país mais religioso dos treze, o ressalvo dos treze países formalizados aqui, exceto a Malta. Depois a Polónia com dois indicadores, e depois a Lituânia um, Itália um, os três mais, ou seja, olhou-se para as três posições mais elevadas, e quais é que são os países que aparecem mais vezes. A Croácia aparece em todos, a Polónia aparece em cinco, a Lituânia em três, Portugal aparece em quatro, em oito, nem seja em metade, Itália aparece em três, a Irlandia dois, a Eslováquia dois, ou seja, os dois países mais religiosos, vou ressalvar já disso, Croácia em primeiro lugar, a Polónia em segundo lugar, e Portugal, é dos países mais religiosos, então vai em ponto de vista, cadê? Ora, países com jovens menos religiosos, o menos, mesmo que está, República Checa cinco, em sete, Lituânia um, Bélgica um, França um, os três menos, mesma perspectiva, República Checa seis, em sete, Bélgica oito, em todos aparece, a Bélgica, a França oito, Espanha quatro, Áustria três, Lituânia dois e Hungria dois, ou seja, claramente, aqui não se pode dizer, enquanto no quadro anterior ter-se a dizer, realmente, a Croácia e a Polónia são os países mais religiosos, aqui não se pode dizer tanto, porque enquanto a República Checa tem cinco, no menos, no menos tem cinco, nos três menos tem seis, e a Bélgica tem e a discussão, os negros religiosos, República Checa, Bélgica e França. Por último, rapidamente, e não em ponto da questão das múltiplas secularizações, porque é que a Croácia é o país mais religioso da Europa, católica? Se olhares para o indicador de desenvolvimento humano, que é o rendimento, a educação e a saúde, a expansão de vida, realmente a Croácia tem o IDH mais baixo, enquanto tem o 0.831, em verdade tem 0.938, que é o valor da Europa Católica, o valor mais elevado. Identidade Nacional. Houve uma ligação, sobretudo agora da Guerra da Independência da Croácia, na Antiga Jugoslávia, do catolicismo à identidade nacional. E uma terceira questão, há outras questões, com certeza, houve uma revitalização religiosa antes da guerra, durante e pós a guerra. Isto são os estudos corretos que dizem-se. A República Checa, porquê é que é menos religiosa? Há aqui várias questões, uma questão de identidade nacional, não é tanto a questão da modernização, porque a República Checa não teve valor mais elevado, a Irlanda aí está mais ou menos a mais, só o governo, não é questão da modernização, não é um fator muito importante, a questão da identidade nacional, a luta contra o poder de Azeburgo, quando houve uma... o surgimento nacional do Atena no século XIX, hoje foi muito contra a questão do catolicismo em relação ao poder de Azeburgo, um domínio comunista, uma propaganda é uma perseguição comunista muito forte, a limpeza étnica, que é uma questão, em caso, um autor que falava uma questão muito importante, das comunidades alemães, pós-secunda-guerra mundial, quase assim, em 48, portanto, na altura, em 21, havia 31% de alemães na República Checa, na Checa do Há, que não é tão tempo, e depois da guerra havia 2% só depois da luta étnica, e em maior parte dos alemães eram católicos, e para algo isso vem a questão das tradições, que limparam muitas comunidades tradicionais, o que também ajudou a tirar o catolicismo, que é uma religião importante na República Checa. E por último, uma questão interna da Igreja Católica, após a queda do comunismo na República Checa, na Checa-Slováquia, devido a problemas internos, a Igreja Católica não foi capaz de aproveitar as mudanças a seu favor, ao contrário da Croácia, ao contrário da Croácia, que conseguiu manobrar, a Igreja Católica conseguiu aproveitar antes da guerra, durante a guerra e pós a guerra, conseguiu identificar-se com o mundo da Igreja Nacional Croata, ao contrário da Igreja Católica, a República Checa. E é tudo, muito obrigado.